E todo mundo vai... Oh, amizade, todo mundo canta... E aí, amizades, beleza? Eu sou o Jebija e estou aqui em mais uma parte de The Legend of Zelda Ocaridad of Time. Vamos aqui, voltando nessa porcaria aqui. Opa, vamos agora para conseguir... Eu esqueci o que eu vou conseguir. Ah, as Gold Scootulas, né? Agora vai dar um pouquinho de trabalho, pelo menos levemente. Mas eu vou fazer trocentos mil cortes. Então, primeiro aqui, vamos lá... Deku Tree, que tem acho que umas 4 Gold Scootulas. Vamos lá. Pronto, aqui, primeiramente, é na sala que você encontra a bússola. É só, basicamente, chegando até o outro lado lá. Tem que subir aqui também. E agora para essa salinha aqui. Pronto, só que aqui, você vai ter que ir para aquele lado ali. Só que já tem uma aranha ali para me encher o saco, né? Matar ela logo. Opa! Com a aranha morta, é só você apertar o botão e ir para o outro lado. Eu matei, né, aranha? E tem essa menorzinha aqui. Essa menorzinha, no caso, é a Gold Scootula. Ela tem uma máscara dourada. Peguei minha primeira, né? Agora vamos sair dessa sala. Agora é só cair aqui a leve queda. Caramba! Quase que eu me ferro. Aqui você pode pegar escalando mesmo. Tanto faz você ir escalando, mas com o merangue é mais fácil. Depois de pegar essa, tem uma outra aqui também. Ela está bem ali, ó. Você pode pegar pulando também, né? Mas o recomendado é você realmente usar o bumerangue. Fica mais fácil. As três da dungeon, eu basicamente peguei. Falta mais uma aqui. Essa daqui, normalmente o pessoal não pega no começo, porque não pode. Você só com bomba mesmo. E aí você vai por esse caminho aqui. Já que você, para pegar a bomba, você tem que ter passada da dungeon. Chegando aqui, você percebe que só com bomba tem como passar, né? Então, vamos lá. Aí tem esse bicho aqui, que ele mata a escutula normal. Agora é só pegar a gold escutula, né? Eu acho que precisa do bumerangue. Talvez algum manioso aí consiga ir pulando. Não sei. Acho que está muito alto. Mesmo assim, já tem o bumerangue. Aí eu consegui a gold escutula. A última aqui da Deku Tree. Ó, estou em Hyrule Field, né? Eu acho que algumas pessoas devem dizer. Pô, que estranho. Achei que você fosse mostrar em Kokiri. É, Kokiri tem algumas coisas. Mas eu preciso mostrar em Hyrule que são as que eu mais costumo esquecer, apesar que tem poucas. Primeiro eu vou para do lado do castelo. Aqui o castelo. Vamos para cá. Está ficando até de noite. Mas eu vou precisar de uns insetos. Você pode conseguir em diversos locais diferentes. Long Long Ranch é um deles. Mas vai ser melhor exclusivo em mim, né? É, não consegui. Mas você pode, inclusive, comprar. Mas aqui é um canto que eu gosto de pegar. Chegando aqui, ó. Simplesmente rasga alguns. E pega. É muito importante isso aqui para pegar a gold escutula. Porque em determinados locais que você joga feijão, você joga esse inseto aí que sai um gold escutula em alguns pontos. Deixa eu só ver o que é isso. É, é um gupia azul. Melhor que nada. Agora vamos seguindo para do lado de Kakarikos. Na verdade o nome dessa daí é Kakariko, né? Kakariko ali. Aí você vai ir para cá soltar uma bomba. Um momento meio aleatório aqui. A pessoa normalmente não iria fazer isso. Mas tudo bem. E tem uma aranha aqui, ó. É só matar ela. E depois pegar a gold escutula. A nave não está ajudando nesse momento, né? Mas não é difícil. Agora ajuda. Lembrando que muitas gold escutulas só aparecem de noite. Então esse é um momento muito bom aí para você começar a caçá-las. Agora a gente vai ter que ir para perto de Gerardus Valley. Eu sei que eu não disse nem onde fica. Mas você pega esse caminho aqui e vai em frente. Gerardus Valley é essa outra parte aqui, ó. É só encontrar um caminho para subir. Chegando aqui, dobra à direita. E aqui em cima perceba que tem algumas pedras aqui ao redor. Você pega uma bomba e coloca no meio. Bate o fio tudo. É só cair. Só que aqui, ó. Não tem como você usar o fogo caso você tenha só o galho, né? Tem que ser a magia mesmo. Uma magia utilizada. Só seguir em frente. Tem até uma vaca aqui, né? Enfim. Tem mal o que fazer. Mata a vaca. Pegou o desputula ali no cantinho. Só pegar. Ironicamente em Hyrule Field só tem esses dois cantos mesmo. Mas eu sempre me esqueço. Agora vamos voltar em Kokiri Forest. Aqui no caso tem duas que você pode pegar agora. Tem uma que você só pode pegar mais para frente. Aí realmente, desse ponto aqui, você só pode pegar duas. Uma delas fica aqui do lado da lojinha. É só você soltar os insetos. E lembre de pegar logo em seguida para você não perder eles. Aí, ó. Sai uma magia de escutula. Sai até na minha cara. Lembrando que aqui é o canto para apontar feijão. Isso aí eu vou mostrar mais para frente. Agora nessa parte aqui em cima, onde o caminho que você pega a espada. É bom você sempre guiar pela mapa. Vou pegar mais um. Magia de escutula. Agora vamos para Lost Woods. Em Lost Woods tem duas que você pode pegar. Uma seguindo totalmente para a esquerda. E aqui, ó. Jogando os insetos. Nesse ponto. Mas ela está aqui. Mais uma coletada. A outra também é justamente num canto que você joga inseto. É num local aí que eu mostrei, inclusive, que você pega uns upgrades. Nessa parte aí aqui. Deixa eu só tomar cuidado que esses caras são safados. Beleza. Lost Woods completada. Agora vamos em Long Long Ranch. Ufa. Consegui chegar de noite ainda, né? Está quase clareando, mas ainda está de noite. O primeiro em Long Long Ranch está aqui em cima. Lembrando que você vai ter que precisar da... Do bumerangue. Não para matar. Mas para coletar depois. Vira aí. Pega sozinho. Aqui tem quatro Gold Skutulas. Lembrando que em Lost Woods, na verdade, tem três. Só que uma delas eu não posso pegar agora. Agora são quatro. Peguei uma. Outra aqui. Ok. E agora essa vai ser um pouco distante. Aqui atrás. Sempre chequem o mapa para você ver onde é que eu estou. Fica mais fácil do que eu ficar falando. Beleza. Mais um. Bota o último. Mais para lá. Olha aqui em cima. E mais uma vez você vai precisar do bumerangue para pegar. Beleza. Long Long Ranch completada. Agora vamos em... Kakariko. Bora. Chegando em Kakariko aqui tem seis Gold Skutulas. Mas no momento eu só posso pegar cinco. Uma só. Mais para frente. Isso sem contar no cemitério. Logo aqui. Batendo. Ela vai cair. Lembrando que só vai aparecer a noite. Importante. Tem uma outra aqui em cima. Olha ela aqui atrás. Beleza. Tem essa bem em cima. Não sei nem se o bumerangue vai alcançar. Mas vamos lá. Vamos ver se tem como virar. Ainda não. É. Já que com o bumerangue não dá. Vamos subindo mesmo. Já estou ouvindo o barulho de uma. Olha ela aqui. Aqui você pode escalar. Mas com preguiça você pode ser bem desvado o bumerangue. Atrás dessa casa tem mais uma. Perfeito. Consegui todas que eu posso pegar agora. Tem uma última aqui só depois. E vamos agora para o cemitério. Aqui tem mais uma. Lembrando que só com o bumerangue para pegar. E aqui mais um daqueles pontos de plantar feijão. Que é só jogar o inseto. Pior que eu sempre estou mudando para ela. Pronto. Acabou. Agora vamos lá subindo. Na montanha da morte. Tem uma bem aqui no começo. Cuidado com a bomba. Opa. Opa. Perfeito aqui. Acredito que só com o bumerangue mesmo. Essa é aquela velha parte que vai precisar de insetos. Consegui. Que joia isso. Agora vamos para a cidade dos Gorons. Na verdade nessa parte aqui tem um 4. Só que só duas eu posso pegar agora. Que foram as que eu já peguei. Então vamos lá na cidade dos Gorons. Essa cidade é tão grande. Só tem uma. Assim. Uma que eu posso pegar agora. Mas outra mais para frente. Só que essa aqui é meio trabalhosa. Vamos para cá. Entrando aqui. Esse caminho eu não tinha mostrado antes. Mas tem várias pedras aqui. No caso a gente só pode explodir as berges. Então vamos ter que abrir caminho. Depois de aberto o caminho. É só você seguir. Por essa parte aqui. Você pode quebrar as outras. Mas aqui é o caminho certo. Aqui se não me engano são. Daqueles rupis vermelhos. Mas depois eu vou pegar eles. Toda vez. Caramba. O bicho desse me ataca. Saco isso. Aqui tem inseto. Caso você queira também. Ah, corações. Quase que eu me esqueço. Tem duas que eu posso pegar agora. Na verdade. Lá na parte de cima. Aqui nesse trecho ainda tem duas que eu não posso pegar. Mas lembro daquela parte lá. Que é como se fosse um vulcão. Que eu me ferro. Eu fico perdendo life. Assim. Se chegar um certo tempo. Eu morro. Pronto. Relaxa. Eu tenho que ir. Pronto. A cruxa está me esperando. Desde aquela vez. Vamos para cá. Infelizmente está bem no começo. Aqui. Olha. Esse tempo aí. Acho que é pela quantidade de life que eu tenho. Eu não sei. Mas. Vamos rápido aqui. Consegui. Deixa eu só sair e voltar. Para ver se eu ganho mais tempo. Nossa. Aqui é distante. Agora meu life está aumentado. Então eu tenho mais tempo para correr. Aqui eu estava achando que tinham duas. Mas na verdade é uma só. Outra. Eu tenho que ir mais para frente. Vou ter que ter um item que eu ainda não tenho. Tem algumas aqui em dó. Alguns caverns. Vamos só seguindo aqui. Eu vou precisar na verdade ir um pouco para a direita ali. Seguindo para cá. Lembrando que eu não peguei a bússola. Mas enfim. O lado direito é exatamente aqui. Vamos para cá. Essa é aquela parte que eu tinha falado. Qualquer coisa você. No caso solta a bombinha aí. Ou então usa um desses bichos aí. Derrota eles. Para que eles explodam. Beleza. Para ir um pouquinho. Aqui tem uma outra. Mas ironicamente eu não posso pegar agora. Só mais tarde mesmo. Então vamos voltar. E vamos seguir aqui para dentro da boca do bicho. Aqui um caminho que eu não tinha seguido. Vamos só mostrar mesmo realmente. Tem um gol de escultura ali atrás. Cheguei. Quase não tenho ido. Terminei esquecendo algumas coisas. Eu voltei aqui para aquela primeira parte ali da fase. Para poder pegar algumas coisas. Uma delas é aqui. Se não me engano é aqui. Acho que está fechado. Vamos ver. Aqui é um baú que eu deveria ter pego faz tempo. Que eu acho que é a bússola. Não vai me ajudar muito. Mas pelo menos vocês podem ver agora. Melhor o caminho que eu estou indo. Depois de subir essa escada infinita. Tem uma por aqui. Pegando com o umerangue. Beleza. Aqui tem uma última gold escultura. Que ela é um pouco mais complicada. Você precisa ter passado da dungeon antes. Aí você vai para esse elevador aqui para subir. Após chegar aqui. A gente vai ter que chegar na ponta do outro lado. A gente vai ter que ir por aqui. Até rodear. Para rodear. Vamos para cá. Subindo. E agora só alegria. Nessa sala aqui. Aquela parte clássica. De apertar o botão para abrir as portas. E na verdade você tem que voltar. Eu estou fazendo o caminho de volta. Por quê? Porque tem uma parte que você destrói. É uma escadaria. Até ali tudo bem. Aqui foi um canto que eu peguei a gold escultura. E normalmente você pega. Só que agora eu não destruí a escadaria. E a escadaria está levando. Aquela parte ali em cima. E justamente esse para onde eu vou. Aí aqui é o desse lado. Tem uma vinha para você subir. E por aqui finalmente. Pegar a última gold escultura. Assim né. Que eu posso pegar agora. Mas ainda tem uma outra. Que eu só vou pegar mais para frente. Agora seguindo para o mercado. De Hyrule. E lembrando que em Dodogons Cave. São cinco gold escultura. Em que apenas quatro. Eu posso pegar neste momento. Aí tem um aqui. Que eu acho que até revelei. Durante um tempo. Batendo aqui ó. Nessa segunda. Tem uma gold escultura. Agora na parte do castelo. Aqui ó. Só meter a cabeça. Na árvore. Independente desse dia ou noite. Para sair um gold escultura. Voltando aqui em Kakarikos. Mais uma vez. Dessa vez eu estou aqui. Porque eu consegui. Mais de trinta gold escultura. É importante você voltar. Porque com dez gold escultura. Você vai em um certo local. Para trocar por uma carteira. Que consegue carregar até duzentos rupis. E com trinta gold escultura. Aí você consegue uma carteira melhor. Para carregar até quinhentos rupis. De uma vez só. É justamente nessa casa aqui. House of escultura. Olha ele está dizendo. Que eu destruí trinta e uma né. Essa é a aranha aqui. Diz quantos tem. Mas você conversa com esse cara aqui. Maldson foi quebrada. Pedra da agonia. Isso daí é só para. Se você tiver o Brombo Pack. Que é enfim. Besteira. Não há nada aqui. Você irá conseguir realmente. Esse outro aqui foi libertado. Agora sim. A sacola né. Eu vou carregar mais de duzentos rupis. Procurando mais aqui ó. Tem outro aí. Compre um episódio mais gold escultura. No alto total são 100. E você começa com esse cara aqui. Para conseguir a sacola melhorada. Agora sim. Até quinhentos rupis. Fica mais tranquilo. Infelizmente agora faltam poucos pontos né. Falta aquela parte daquele rio Zora. Você vai seguindo para cá. Aqui tem dois locais para você conseguir. Na verdade são quatro né. Mas só posso dois agora. Eu sempre estou mostrando os que eu posso né. Nem sempre especifico. Mas eu posso ainda ou não. Espera aí. Porque as vezes eu falo. Ah. Peguei dois. Mas as vezes é mais. Só em um outro momento aí. Que eu vou ver. Eu não estou pegando todos de uma vez agora. Estou pegando todos. Que eu posso pegar agora. Então está aqui só a noite. Até ficou de dia aqui. Eu tive que mudar. Olha mais um aqui. E agora vamos para o domínio Zora. Eu sei que eu falei domínio Zora. Mas lá só tem um e eu não posso pegar ainda. Então eu vim logo para cá. Que é o canto que eu realmente posso pegar. Neste momento. Indo por aqui ó. Você vai só seguindo. Tem um ali. Já dá para ver né. Com calma. Coletar. Com o bumerangue. Agora você vai nadando estranho. Até aquela parte ali. Onde você pegou aquela fada. Aquela época né. Beleza. Nunca acerto. Tanto que eu vou colocar aí. Beleza. Quantas eu tenho. 35. Faltam algumas ainda. Nessa parte ao todo. São 3. Mas eu só pude pegar 2. E agora vamos para dentro do Jabu Jabu. Dessa parte aqui ó. Não sei se vocês lembram. Eu caí mais ou menos por aqui. Já tem uma logo do lado. Já foi. Estou ouvindo até o barulho de outra. Olha ela ali. Já foi. Lembrando aqui. O primeiro canto que a Ruta caiu. Que foi bem aqui. É para cá que você tem que ir. Para poder entrar nessa porta. Depois aqui na frente ó. Tem esses bichinhos meio chatos. Mas tem um Gold Skutla ali. Aqui nessa parte. É o Gold Skutla na parede. Justamente a parte que você usa. Para encher de água. Agora voltando quase tudo. Naquela parte bem do começo. Você coloca uma caixa aqui. E segue. Mais ou menos como se fosse por chefe. Vai ter mais uma Gold Skutla. Te esperando. Olha ela aqui. Eu lembro até que. Eu estava caindo. E fui acertado por ela. Pronto. E essa é a 4ª Gold Skutla. 4ª e última Gold Skutla de Jabu Jabu. A maneira que eu gostei de colocar dinheiro. É justamente. Jogando o jogo desse maluco aqui. De 20 Rupees. Vamos ver até quanto eu consigo. Olha. Peguei todos. Ganhei. Gastei 20 né. E ganhei. A mais. Tive um lucro aí. Agora teleportando para cá. Teleporta não. Passando para cá. Indo para o lago. Ao total aqui. Eu posso conseguir 5. Mas nesse momento só 3. Um é aqui perto dessa casa. Olha ela ali. Vamos ver se eu consigo. A tempo. Beleza. Bem a tempo. A outra é aquele clássico né. De atrair inseto. Para conseguir a Gold Skutla. Beleza. E tem um que tem que ter a noite. Esse outro não tem que chegar até uma ilhinha ali. Ela quer. Engraçado que a Coruja está dizendo que aqui é um lago com água limpa e pura né. Não sabe que é um rei que mija aqui e caga. E todos os horas enfim. Vou aqui dar uma lição para a Coruja. Mas ela não está deixando eu passar como assim. Para entender. Não quero não. Quero não. Quero não. Quero não. Quero não. Quero não. Sai desgraça. Está dizendo que é só segurar nas garras dele aí. Que ele me leva de volta para a cidade. Eu não quero. Fica aí voando. Quero ir para cá ainda. É só chegar do outro lado. Espero que não amanheça. Estou vindo até ela lá. E pegar. Mais uma Gold Skutla. Aí aqui ó. Nessa parte você. Chega nesse espantalho aqui. E ensina alguma música para ele. Inventa. Wiggle wiggle wiggle. Né. Fica assim mesmo. Aí ele dá uns pouquinho aqui. Isso aqui não vai ser bem útil agora. É só você lembrar essa música. Para mais para frente. Você realmente utilizá-la. Agora vamos para Gerudos Valley. Para quem não lembra. Gerudos é o caminho que eu não ensinei muito bem. Eu apenas mostrei um pedaço. Então vamos ter que voltar lá. E realmente entrar no Gerudos Valley. Segue em frente. Pronto. Agora até o final. Beleza. Essa musiquinha é muito legal. Acho que é uma das melhores. Pelo menos que eu acho. Mas assim. Aqui não é nada muito importante. É só mais algumas God's Cutlass que a gente vai poder pegar. Tem até um atalho aqui que o pessoal usa para finalizar o jogo em umas meia hora. Então vamos seguir. Aqui tem coisa que é de noite. Aqui ela apareceu do nada. Venha para mim. Uma já foi. Acho que tem mais uma. Pronto. Agora pega a galinha. E vamos fazer um salto para o outro lado. Mais por aqui. Acho que fica mais seguro. Vamos lá. Vamos tentar. Aqui vai dar merda esse negócio. Está demorando muito. Vamos cair logo. Caramba. Parei até ele gritar. Até a galinha sentiu. Desculpa aí galinha. Mas é para cá. Você vai seguindo para cá. Aí justamente vamos usar aqui um daqueles insetos. E joga aqui. Beleza? Consegui teoricamente a última God's Cutlass que eu posso pegar agora. Não lembro se tem mais. Talvez até tenha. Eu tenha me esquecido. Não sei. Mas enfim. Eu vou terminar essa parte por aqui. Até a próxima parte de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Até mais amizades.